Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. João capítulo 11 versículos 25 e 26 Em um sepultamento a pergunta que mais ecoa é, por que? A palavra de Deus nos responde a esta pergunta dizendo que a culpa da existência dessa tristeza toda é o pecado. Ele é a causa de todos os males existentes no mundo. Ele é a causa da morte. A Bíblia nos diz, o salário do pecado é a morte. Muitos não gostam nem de pensar em falar sobre a morte, pois para muitos ela causa medo e desespero. Realmente é difícil ter de sepultar alguém que tanto amamos. Nessa hora nos sentimos fracos e parece que a morte e o túmulo são vencedores. No episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus quer nos levar a crer que ele é o Messias, o Filho de Deus e que por meio da fé nele passamos da morte para a vida. Nos próximos dias, a igreja cristã viverá a sexta-feira santa e celebrará a Páscoa. Ela celebrará a vitória da vida sobre a morte. É isso que Jesus garantiu a Marta diante da morte de Lázaro. Todos os que creem nele, embora morram fisicamente, viverão para sempre. Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A vida eterna não pode ser encontrada em ninguém mais a não ser em Jesus. Aqueles que morrem fisicamente em fé irão ressuscitar para a vida eterna. A morte física não é e nunca será obstáculo para a ressurreição. A respeito da ressurreição, Martinho Lutero comentou, O cemitério ou o sepultamento não é um acúmulo de finados, mas uma lavoura repleta de grãozinhos, chamados grãos de Deus, que agora voltarão a brotar e a crescer em beleza maior, de tal modo que nenhum ser humano consegue entender. Pela fé em Jesus, confortemos uns aos outros na esperança de que mesmo diante da morte, os que creem em Jesus têm asseguradas a ressurreição e a vida eterna. Oremos. Senhor Jesus, na hora da morte, conforta-nos com a maravilhosa esperança da vida para sempre contigo. Amém.